E se você descobrisse que Jesus, seu povo e Maria eram todos de origem negra? Talvez você questione isso, pois até agora fomos ensinados a imaginar Jesus como um homem de pele branca, com cabelos longos, loiros e olhos azuis. Assim, é natural pensar que sua mãe e seu povo também fossem brancos. Essa ideia foi reforçada ao longo do tempo através de pinturas antigas que retratam Jesus como branco. No entanto, todas essas pinturas foram alteradas para representar essa imagem. Jesus, sua mãe e seu povo foram intencionalmente retratados como europeus contemporâneos. No entanto, recentemente, a Rússia revelou pinturas antigas dos séculos 14 e 15 que não foram alteradas. O que essas pinturas revelam e como isso muda completamente nossa percepção de Jesus, sua mãe e seu povo? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Antes, eu quero dizer que esse vídeo é apenas informativo e peço que você tire suas próprias conclusões e compartilhe nos comentários. Recentemente, a Rússia atraiu atenção ao revelar algumas pinturas religiosas que trouxeram à tona diversas perguntas. O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a transferência de um dos ícones mais valiosos da Rússia de um museu para uma catedral em Moscou. Essas pinturas, mantidas escondidas nos cofres por séculos, agora estão disponíveis ao público, alterando profundamente nossa visão de Jesus, sua mãe e seus seguidores. Mas como isso ocorreu? Bem, de forma intrigante, catedrais ao redor do mundo possuem pinturas semelhantes às encontradas nos cofres russos, com uma exceção crucial. Nas pinturas russas, Jesus, Maria e as pessoas ao seu redor são representados como negros. Exceto por essa diferença, ambas as pinturas retratam locais quase idênticos, levantando questionamentos sobre a possível manipulação das pinturas na Europa. As pinturas descobertas na Rússia remontam ao século XII e até mesmo antes disso, indicando que não são falsificações. Isso se deve ao fato de que, naquela época, a Rússia mantinha contato direto com o Império Bizantino. Qualquer discrepância em coisas como pinturas religiosas teria sido prontamente notada. Isso sugere que as pinturas na igreja do Império Bizantino também retratavam Jesus, sua mãe e seu povo como negros. Antes de descobrirmos por que essa discrepância existe, é importante entender o conteúdo dessas pinturas. Conhecidas como ícones russos, essas obras de arte compõem uma vasta coleção representando a época e a vida de Jesus. O padre Vladimir Ivanov, em seu trabalho Ícones Russos, analisou minuciosamente a iconografia russa, oferecendo interpretações sobre a história, simbolismo e significado espiritual dessas valiosas peças. Seu livro proporciona uma visão detalhada da iconografia russa, abordando diversos aspectos. Embora representem uma variedade de cenas, todas essas obras têm algo em comum. Retratam Jesus, sua mãe, indivíduos e até mesmo anjos como negros. O padre Ivanov explora as técnicas artísticas usadas na criação dos ícones russos, incluindo o uso de tinta têmpera de ovo, folha de ouro e métodos tradicionais de composição e estilização. Ao analisar o papel dos ícones nas práticas devocionais ortodoxas, como a veneração, procissões e seu uso tanto em culto privado quanto público, o livro destaca a influência profunda dessas imagens na espiritualidade dos crentes. Algumas dessas pinturas retratam até mesmo períodos anteriores a Jesus. Por exemplo, a Trindade de Andrei Rublev representa a passagem bíblica em que três anjos visitam o patriarca Abraão no Carvalho de Manri, conforme descrito em Gênesis. Para os cristãos, esse evento simboliza a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se revelando a Abraão. O que se destaca nesta pintura é a pele escura de todas as figuras representadas. Outra pintura, de Pedro e Paulo, mostra esses personagens fundamentais na disseminação do cristianismo, especialmente após a crucificação de Jesus. Enquanto na versão europeia eles são retratados como homens brancos de cabelos loiros, nas pinturas russas guardadas nos cofres, são representados como negros. Pedro, por exemplo, é mostrado como um homem idoso com barba branca, vestido com trajes que simbolizam sua posição como apóstolo e o primeiro papa da Igreja Católica. Ele frequentemente segura chaves, simbolizando sua autoridade como guardião das chaves do reino dos céus, conforme descrito no Novo Testamento. Já Paulo é comumente representado como um homem barbado, usando as vestes típicas de um cidadão romano, mostrando sua dupla identidade como judeu e romano. Ele segura um livro, simbolizando seu papel como pregador e autor de várias cartas no Novo Testamento, que tiveram um grande impacto na teologia e doutrina cristã. Pedro e Paulo são considerados mártires da fé, com Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo e Paulo sendo decapitado. Outra obra, intitulada O Sinal, retrata um evento significativo na tradição cristã conhecido como o Sinal da Teótocos. Nela, Maria, também chamada de Teótocos, é representada de pé, com os braços estendidos em oração, de frente. Geralmente, ela está no centro da pintura, rodeada por anjos ou seres celestiais. Às vezes, há uma imagem de Maria surgindo dentro ou acima de uma igreja ou templo. Raios de luz emanam dela, representando seu brilho espiritual e conexão com Deus. O sinal ilustra um milagre atribuído a Maria, acreditando-se que ela apareceu no céu em resposta à oração ou como um símbolo de intervenção divina. Este evento, principalmente para os católicos, é geralmente associado à ideia de proteção, orientação e bênçãos concedidas por Maria. A pintura serve como uma representação visual da intercessão pelos fiéis. Ela não é retratada como branca na pintura. Outra pintura significativa é a Teótocos de Bogoliubov, uma representação valorizada de Maria e do Menino Jesus na tradição cristã. O nome deriva do mosteiro de Bogoliubov, perto de Vladimir, Rússia, onde estava originalmente localizada. Esta obra de arte possui significado tanto artístico quanto espiritual, capturando temas de maternidade divina, compaixão e graça. Na pintura, Maria é representada com uma pele escura, demonstrando bondade e humildade. Entre as pinturas está a de Miguel aparecendo a Josué, que ilustra um evento significativo do Antigo Testamento. Nesta cena, Miguel, retratado como um guerreiro protetor de pele escura, aparece diante de Josué, que sucedeu Moisés como líder dos israelitas e os guiou até a terra prometida. A história representada nesta pintura é retirada do livro de Josué, mais especificamente de Josué 5, 13 a 15. Neste trecho, Josué se depara com uma figura misteriosa diante dele, segurando uma espada desembainhada. Quando Josué se aproxima e questiona quem ele é, a figura se identifica como o comandante do exército do Senhor, indicando sua autoridade divina como enviado de Deus. Outra obra de destaque é o Salvador de Jaroslavu, que mostra uma representação reverenciada de Jesus Cristo, conhecido como Cristo Pantocrator, com uma pele escura. Esta representação é comum na arte cristã ortodoxa e carrega um significado espiritual profundo. Na pintura, Cristo é retratado como o governante supremo e juiz do universo, sentado em um trono divino. Ele segura um livro do Evangelho em sua mão esquerda, simbolizando sua autoridade como mestre divino e a encarnação da palavra de Deus. Sua expressão facial é calma, mas autoritária, refletindo seu poder e compaixão como salvador da humanidade. Seus olhos são representados como penetrantes e oniscientes, transmitindo sua sabedoria divina. Nomeada após a cidade de Jaroslavu, na Rússia, onde está localizada, a pintura Salvador de Jaroslavu exemplifica a iconografia russa, mostrando o estilo artístico característico e o patrimônio cultural da região. Em seguida, temos a famosa pintura intitulada Salvador, em uma risa dourada. Um ícone retratando Jesus Cristo adornado com uma risa dourada é o foco central. Na tradição ortodoxa, uma risa é uma cobertura metálica para ícones, frequentemente feita de ouro ou prata. O destaque da pintura é Jesus Cristo, retratado na iconografia ortodoxa com um halo em torno de sua cabeça, simbolizando sua natureza divina. Notavelmente, Jesus é representado com uma pele escura ou negra. O elaborado desenho da risa dourada que envolve o ícone de Jesus exibe padrões detalhados, gravuras e, às vezes, até gemas. Isso representa a imagem de Jesus Cristo, que simboliza o amor divino de Deus e a reverência e significado atribuídos à imagem de Cristo no culto ortodoxo. Além disso, a risa serve como uma representação visual da magnificência e esplendor de Deus, fortalecendo a crença em Jesus como o Filho Divino de Deus. Agora, voltando para a pintura Teótocos de Vladimir, altamente valorizada na tradição cristã ortodoxa, ela retrata Maria, também conhecida como Teótocos, segurando o bebê Jesus em seus braços. Teótocos significa portadora de Deus ou mãe de Deus, destacando o papel de Maria como mãe de Jesus, que, segundo a Bíblia, possui natureza humana e divina. É importante notar que tanto Jesus quanto Maria são representados com uma pele não branca, tendendo a uma aparência negra. Maria transmite serenidade na pintura, segurando Jesus com ternura enquanto o apoia com uma mão e acaricia sua bochecha delicadamente com a outra. Jesus, representado como uma criança pequena, muitas vezes estende sua mão direita em um gesto de bênção. Um dos ícones russos guardados nos cofres é a Anunciação de Ustiuge, que oferece uma representação única dos anjos. Esta pintura retrata a Anunciação, um evento significativo em que o arcanjo Gabriel informa a Maria que ela conceberá e dará à luz Jesus, o Filho de Deus. Tanto Gabriel quanto Maria são representados com uma pele negra, sem tons justos, olhos azuis ou cabelos loiros. Outra pintura notável é a Eleusa, que significa ternura ou compaixão em grego. Ela mostra uma representação específica de Maria segurando o bebê Jesus em um abraço próximo, com suas bochechas se tocando. Isso destaca o vínculo íntimo entre mãe e filho. Nesta pintura, Jesus e Maria têm uma pele escura, ecoando o mesmo tema encontrado em outras obras de arte. Na coleção, há uma pintura chamada Nossa Senhora de São Teodoro, mostrando Maria segurando o bebê Jesus, frequentemente retratado como uma criança pequena, com sua mão direita erguida em um gesto de bênção. Maria está intimamente ligada à proteção de Constantinopla e é muito respeitada como guardiã e padroeira do Império Bizantino. Mais uma vez, tanto Jesus quanto sua mãe são representados com uma pele negra, não branca. Essa representação pode levar alguns a pensar que talvez apenas Jesus e sua mãe fossem negros. No entanto, segundo essas pinturas, as pessoas próximas a Jesus e sua mãe também foram representadas como negras. Por exemplo, a pintura Desis com João Batista retrata ambos ao lado de Cristo. Eles são mostrados em posições de autoridade e julgamento, intercedendo com Cristo em nome da humanidade. O interessante é que todos eles têm uma pele extremamente escura. Considerar essas pinturas levanta questões sobre a herança e a cor da pele de Jesus. A ascendência negra de Jesus tem um significado histórico, situando-o dentro de um contexto específico, assim como seus seguidores. Por séculos, a imagem predominante de Jesus nas culturas ocidentais tem sido a de um homem de pele clara, com cabelos longos, ondulados, castanho claro ou loiros e olhos azuis. No entanto, a Bíblia não descreve Jesus como um homem de pele clara. A Bíblia não fornece uma descrição física de Jesus e as evidências sugerem que ele provavelmente tinha uma aparência bastante diferente dessa representação comum. Registros bíblicos indicam que Jesus era um homem judeu nascido em Belém e criado em Nazaré, na Galiléia, durante o primeiro século. Embora a Bíblia menciona que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, oferece poucos detalhes sobre sua aparência física, sugerindo apenas que ele não era notavelmente bonito ou chamativo. Em Apocalipse 14 e 15, descreve Jesus com características que lembram pessoas de pele escura, como cabelos texturizados, olhos penetrantes e pés brilhantes como bronze. Mas por que a Rússia difere ao retratar Jesus e seu povo como negros em suas obras de arte religiosa? A razão remonta à separação da Rússia da igreja bizantina durante o período em que as representações religiosas estavam sendo embranquecidas. Essa separação resultou da invasão e ocupação mongol da Rússia, conhecida como Horda de Ouro, que afetou profundamente os laços da região com o Império Bizantino e o mundo cristão mais amplo. A partir do início do século XIII, os mongois lançaram uma série de campanhas militares, resultando no estabelecimento do Império Mongol, um dos maiores impérios terrestres da história. Isso os colocou em contato com diversas civilizações, incluindo a Rússia. Antes disso, a Rússia tinha fortes conexões com o Império Bizantino e adotava amplamente suas crenças religiosas. Em 1237, os mongois iniciaram uma invasão devastadora dos principados russos, que estavam divididos e incapazes de montar uma defesa unificada. Essa invasão alcançou seu ponto crítico na Batalha do Rio City em 1238, onde os mongois emergiram como vencedores, assumindo controle sobre a região e estabelecendo a Horda Dourada como uma potência dominante, exigindo tributos dos príncipes russos. A ocupação mongol redefiniu as relações da Rússia com o Império Bizantino e o mundo cristão mais amplo. Antes da invasão, a Rússia havia adotado o cristianismo bizantino, considerando Constantinopla, a capital bizantina, como sua principal referência espiritual. No entanto, a invasão mongol interrompeu essas conexões, cortando as rotas de comunicação e comércio com o Bizâncio e introduzindo estruturas administrativas que às vezes entravam em conflito com a autoridade da Igreja Ortodoxa Russa. Antes da invasão, acredita-se que tanto a Rússia quanto o Império Bizantino possuíam obras de arte religiosa semelhantes. No entanto, após a invasão, enquanto na Europa o clareamento das representações religiosas começou, na Rússia, que permaneceu sob domínio mongol por mais de 250 anos, as obras de arte religiosa continuaram a retratar Jesus e seu povo como negros. Isso deixou a Rússia isolada na preservação dessas obras, enquanto o restante da Europa embranquecia suas representações. Surge então a dúvida, será que as pinturas encontradas nos cofres russos poderiam ter escurecido ao longo do tempo? Muitos europeus acreditam que Jesus, sua mãe e as pessoas retratadas nas pinturas eram na verdade brancos, declarando que à medida que as pinturas envelhecem, suas cores tendem a escurecer. Entretanto, essa argumentação é frágil. Todas as pinturas nas igrejas europeias permaneceram com suas cores originais ao longo do tempo, sem escurecer. Se o envelhecimento realmente afetasse as cores, todas as pinturas mudariam uniformemente, mas isso não ocorreu. Além disso, se o envelhecimento causasse mudanças nas cores, por que apenas a cor da pele teria sido afetada? Por que os outros elementos das pinturas permaneceram inalterados? É interessante notar que nas pinturas russas, elementos brancos e cores claras ainda são visíveis, o que sugere que se Jesus e sua mãe são representados com pele escura, foi uma escolha deliberada baseada em fatos. Você ainda acredita na representação tradicional de Jesus, sua mãe e seu povo como brancos europeus, ou tem outra interpretação? Acredita que eles eram negros? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse vídeo foi edificante para você, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Se inscreva no nosso canal para receber os próximos conteúdos. Obrigado e até a próxima! e até a próxima!